E o que é difícil, né? Eu acredito que ao longo da tua carreira tu já teve fase de ter empresário e o trabalho não ir. E já nesse trabalho que foi feito aleatório, assim, do nada as coisas vão, é coisa de Deus mesmo, né? Empresário de investir 2 milhões e a banda não ir pra lugar nenhum. Nós gravamos um clipe com Wesley Safadão. A gente já tava num destaque muito bom em Fortaleza. Todos os cantores renomados na época nos conheciam. A gente ganhava prêmios, a gente... A gente tava onde todos estavam. Onde Wesley tava, onde aviões estavam, onde, na época, era solteirões estavam, onde Simone e Simaria, na época, era forró do moído, tava. Então, eu tava também. Era eu e o Quinho na época. Então, caramba! Quando eu cheguei a essa fase também lá, eu disse chegou meia hora. Ai, meu Deus! Eu já cheguei em Fortaleza com uma semana, já fui logo gravar o clipe com Wesley. Eu digo, o que é isso? Eu olhei assim, tá o clipe lá no YouTube, forró do chefão, forró do chefão Wesley Safadão. E eu disse, caramba, pô, que é isso? Meu Deus, eu nunca vivi isso na minha vida, tal. Só que a banda não durou dois anos. Isso acabou, o dono sumiu. O dono sumiu, deu a banda como falida. E foi uma decepção na minha vida também. Eu voltei pra casa, só tinha mil reais na conta. Minhas amigas que pagaram minha passagem de ônibus pra eu voltar pra Aracaju pra voltar a fazer barzinhos. Né, e... É isso que eu ia te perguntar, nessa época, você tava ganhando em torno de quanto que desceu assim do nada? Eu ganhava cinco mil por mês. Cinco mil e depois do nada. Que na época era muito bom, né? Um gosto de cinco mil, até hoje. É, até hoje ganhava. Não, pelo amor de Deus, né? Então, mas tô falando assim, dois mil e quatorze, cinco mil reais por mês. Eu vejo, Batista Lima disse que no auge da Limão com Mel, ele ganhava duzentos e quinta reais por cachê. Né, você... O que a gente só vai vendo quando vai ouvindo a história dos outros que eu tô tomando... A gente fica abismada assim, não é possível. Como novela, estouro... Não, ganhar duzentos e quinta reais por... Que na época também era bom, mas... Pelo nível do artista, né? Pelo nível dele, caramba. Eu tava vendo também, ele dando entrevista no podcast, falando sobre isso. Né, aí eu voltei pra estacar zero. Mas do nada, assim, a banda chegou ao fim. Como é que foi? Do nada. Eu tava lá de boa, vivendo a minha vida. Tinha um apartamento alugado, tinha comprado tudo, tinha mobiliado, porque até então a gente tinha feito um contrato de cinco anos e a multa era extraordinária. Era dois milhão de rescisão. Então, eu não pretendia pagar essa multa. E aí só sobrou pros fracos, né? Como diz o velho ditado, né? Só sobra pros fracos. Eu vim embora, eu ainda tentei ficar lá, mas quando eu comecei a ver o dinheiro acabar, né? Quando eu olhei que só tinha mil reais na conta, eu disse, rapaz, eu vou pra minha terra, que lá eu me viro, canto ali por duzentos, canto ali por cento e cinquenta, e vou juntando, e vou fazendo o meu pão de cada dia. E foi isso que eu fiz. E depois que tu saiu da banda ali, acho que tua maior decepção foi essa, que tu não quis mais entrar em banda. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu recebi o convite pra voltar, só que eu disse, cara, agora eu volto, mas agora vai ter que me dar um valor muito bom pra eu sair de casa. Porque eu fui com a cara e com a coragem. E ia sair de um estado pra outro, né? É, eu fui com a cara e com a coragem, quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que o cantor tinha ganhado uma luva pra ele poder sair do estado dele. Rapaz, mas eu sou é burra mesmo. Saí de área branca sem nada, só esperando bater trinta dias pra poder receber o salário de cinco mil. E fiquei lá. E fui comprando minhas coisas. Quando eu terminei de comprar tudo, que já tava... Agora vou respirar. Aí a banda, não. Tal de eu lhe pago, aí ficou nessa, ficou me devendo sete meses. E eu me sustentando ali durante sete meses e nada de me pagar. E eu fui embora. Clécia, vira e volta. Muitos artistas falam sobre essa questão. Ah, eu fiquei cinco meses, seis meses, um ano sem receber. Aí as pessoas que estão de fora falam, ah, mas você tava no segundo mês porque você não saiu. O que é que passa na cabeça do artista quando fica, sei lá, cinco, seis, sete meses como no seu caso sem receber? A gente se pergunta... Até eu me pergunto. A esperança. Você bota tanta fé que aquilo vai dar certo. Eu botei tanta fé que essa banda ia dar certo. Que eu tinha esperança. É tanto que eu pagava o aluguel. Eu tava morando em Aracaju já. Fui morar com uma amiga minha, dividi apartamento. Quando eu voltei, eu não quis mais ir pra área branca. devido aos barzinhos que eu comecei a fazer em Aracaju, não compensava. Eu tava indo e voltando todo dia pra área branca. E aí, eu tinha esperança da banda voltar. Eu tinha esperança de que ele ia aparecer, de que tudo ia mudar, de que ia voltar. Eu ainda esperei sete meses e nada de voltar. Então, eu desisti. Desisti. Fiquei fazendo meus barzinhos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que passar na cabeça do cantor é isso. Não, a banda vai voltar. Ele vai me pagar tudo. Mas eu criei um trauma. Depois disso aí, tanto que quando eu entrei na farra de barão, eu disse, ó, vou fazer meu barzinho. Porque eu tinha medo de estar dependendo 100% da banda de novo. E ele sumir, dar a banda como falido, ou sei lá, fazer qualquer coisa. Ou me tirar. E eu estar ali dependendo dele e atrasar. Só que, graças a Deus, na farra de barão, isso não aconteceu. O negócio foi a pandemia mesmo, né? Não, ele me pagava certo. O negócio que foi meu foi a pandemia, né? Foi a pandemia. Que foi, no seu caso, a pandemia sumiu. Na pandemia sumiu. Eu acho que foi bom. Foi bom, né? Foi produtivo. Foi bom. Deus me deu tempo de pensar e eu pensei numa coisa boa pra mim. Porque até então, esse projeto de resgatar músicas antigas, a gente já tinha feito um CD. Eu estava na farra de barão e a gente tinha feito um CD de músicas antigas, mas não era nessa pegada da Seresta, tá? Era a pegada mais sertaneja. Eram músicas na pegada do Murilo Ruf fez em Goiânia. Eu sei o Alvivão. Aquele Alvivão. Isso. Pronto. A gente fez um projeto desse chamado Pé no Balcão. Está gravado com minha voz. Eu até pedi a ele pra liberar. Me libere o projeto pra eu botar no YouTube. Ele não me liberou. Eu disse que tá bom, a voz é minha, mas fazer o quê, né? Deixa pra lá. Não vai mudar nada na minha vida, não. E eu tinha feito, eu tinha dado a ideia a ele de fazer um poporri, uma música atrás da outra, assim, bora, emenda. Foi tanto que eu te amei, faz que desse jeito só você sabe. Botando essas músicas antigas, bem top. E aí não deu em nada, ficou por isso. E tocamos nossa vida em frente. E aí depois Deus veio na minha cabeça e veio a sereste. E tal. Tchau.